De volta com agora o seu programa da comunidade, meio-dia e oito minutos. Quero agradecer o carinho da sua audiência e eu prometi, vou fazer, ver quem mandou o recado aqui para o meu Instagram. Mandou agora a mamãe, minha mãe que está acompanhando direto de Natal, Rio Grande do Norte, disse que os telespectadores vão ficar com saudades de mim, né? Coisa da mamãe, o Leão vai ficar com saudades também, não vai, Leão? Não, balança a câmera, vai, Leão. Ah, que fofinho esse Leão. E vamos ver quem mandou as mensagens, ó. Quem mandou foi a Jayonara Leite, também já está me seguindo, mandou e pediu um beijo especial, está aí, está entregue. Luan Silva diz o seguinte, sou teu fã, gosto muito de te acompanhar na TV em tempo. Luan, obrigado pelo carinho da sua audiência por me acompanhar e me acompanhar também aqui pelas redes sociais. Rômulo diz o seguinte, olha, atenção produção, Rômulo Pessoa diz assim, Bom dia, Alex, eu sou morador do São José 1, estamos há dois meses, misericórdia, estamos há dois meses sem água e quando vem é fina e de madrugada, de duas às quatro da manhã. Já tentamos falar com a concessionária, mas só nos dão desculpas. Já veio o fiscal, mas ele disse que estava fina a água, estou dizendo exatamente como ele falou. Já veio o fiscal, mas ele disse que não pode fazer nada. Nos ajuda a buscar uma resposta? Ele mandou o telefone dele aqui, ô produção. Mandou o telefone dele, pode ser. Perfeito, ó, o número dele já está aqui comigo, a gente vai entrar em contato com a assessoria, tá, Rômulo? São José 1, tá, produção? Anota aí. Entre em contato com a Águas de Manaus e vamos dar uma resposta ainda ao longo do programa de hoje. Se você está com algum problema nesse sentido, entre em contato com a gente, ligue para o nosso telefone que aparece aí na tela. 3307-3951 ou 3307-3952 e você poderá entrar ao vivo conversando comigo e falando a sua denúncia. Faça isso também, tá bom? Acho importante. Ontem nós fizemos isso e tivemos respostas imediatas das organizações, né, tanto da Águas de Manaus quanto da Eletrobras. Importantíssima, então, a participação da comunidade. Deixa eu mandar mais alô, mais recado. Beatriz Nathalie. Manda um abraço, um beijo, um cheiro e muitas bênçãos para o meu futuro marido. O casamento já está marcado. Você está convidado, a Beatriz Nathalie está dizendo. Parabéns pelo ótimo desempenho como apresentador do Agora. Me segue de volta. Meu marido se chama Sérgio Kirsten. Legal, Beatriz, parabéns. Bom casamento para você. A Andreia Graciele diz. Alex, sou seu fã, adoro você. Vê que você é alegre, divertido. Vou sentir sua falta. Nunca fui tão fã de alguém como sou sua. Por você ser assim, me enche de alegria. O seu jeito de falar. Em tudo, eu gosto. Meu Deus do céu, que elogio. Obrigado, Andreia Graciele, pelo elogio. Estou até constrangido. Estou vermelhinho, Ricardinho? Estou vermelhinho, Ricardinho? Ok. Ok, estou? Não, não fecha muito não. Não fecha muito não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vai aparecer a base. Vamos lá. A Gi Lopes diz o seguinte. Manda um alô para Giovanna, Giulia e Osmari. Está um alô entregue. Um beijo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, Giovanna. E, por fim, o Tiago Lopes. Está chegando mais mensagem. Meu Deus, não para. Olá, queria que você mandasse um beijo para a minha mãe que está assistindo. O nome dela é Lani. Dona Lani. Dona Lani, obrigado por estar no sofá da sua casa assistindo a gente. Muito obrigado mesmo. E vamos seguir com a informação, porque eu tenho a participação de você, comunidade. Aquele repórter que veio aqui ontem, lembram dele? Willis Souza esteve aqui. Nós apresentamos. E ele já foi para as ruas ontem para conversar com você, população, e mostrar o seu problema e trazer a solução para a sua comunidade. Dessa vez, ele foi para o bairro Riacho Doce 2. Os moradores lá denunciam uma destruição causada pela enchente na última sexta-feira. Os moradores, segundo eles, dizem que há bueiros inacabados pela prefeitura que acabaram agravando essa situação. Willis Souza, põe no ar o nosso repórter da comunidade que conferiu tudo de perto e traz agora na tela do agora. Rastro de destruição, a situação precária e uma obra inacabada pela prefeitura de Manaus. Essa é a situação dos moradores aqui do Riacho Doce, da rua Presidente Figueiredo, aqui próximo à rua Paulo Nery, que é uma das principais aqui no conjunto. A gente está na zona norte da capital e ocorreu aqui na sexta-feira, na última enchente que teve aqui na cidade. Os moradores daqui estão muito revoltados. O muro que está aqui atrás de mim, ele continha a água que vem lá de cima, lá do Francisca Mendes, e ele desabou. A dona Arlene Silva, né dona Arlene, a senhora estava contando para a gente aqui que o seu filho, que ele é cadeirante, ele passou muita dificuldade depois dessa enchente, não foi? Passou porque eu fiquei desesperada, porque na hora que a água estava entrando, mas não estava tanto, né? Mas quando caiu esse muro, a água entrou por esse lado, por esse lado, e eu fiquei desesperada, que eram três crianças. Aí eu corri, ainda bem que tinha uma cama alta, coloquei os três em cima, e aí foi só entrando água, ficamos desesperada, porque ninguém podia nos ajudar, porque a água estava lá onde esses pessoal estão. Não tenho condição mais de ficar aqui, porque eu estou assim abalado, né? Por causa das crianças. Porque ele começou a dizer, fosse tremendo em cima da cama, eu também não tinha chorando. Essa é a situação em que os moradores estão se encontrando aqui. Esse aqui é o pequeno Eric, que tem uma certa deficiência nas pernas. E infelizmente sofreu com toda essa enchente, né? Eric, como é que foi essa noite de enchente, de água, muita água, você ficou com medo? Fiquei com medo, sabe por quê? A minha casa, a dor. Gente, mentira daqui. Eu não sei se mentira daqui. Mentira daqui. Pois é. Tá aí, essa é a situação dos moradores daqui, inclusive de uma criança que fez agora um apelo, que a gente sabe que quando as crianças falam é realmente muito sincero. Eu vou falar aqui com a dona Maria. Dona Maria, a senhora já mora aqui há bastante tempo, né? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Isso já aconteceu alguma vez? Olha, logo quando eu cheguei aqui aconteceu umas vezes. Mas como eu fiz rumo, a água não passou mais. Mas esses tempos agora, depois vieram uma creche ali pra cima, aí tá lagando tudo. Vieram, a prefeitura vieram aqui, mexeram aqui, não terminaram nem nada e a gente agora tá nesse sufoque aqui. Porque a água aqui tá acabando com as casas. A prefeitura, ela não concluiu os bueiros. Como pode ver, vou pedir pro Walter mostrar aqui. Walter, mostra aqui. É o resquício de um abandono, né? Ia ter aqui um bueiro, né? Criaram só, construíram só um e não finalizaram o outro. E mais ali na direita, ali, Walter, você pode ver que os moradores mesmo estão construindo uma espécie de contenção da rua, né? Pra quando vier a água novamente, não acontecer algum desastre, até mesmo alguma fatalidade. Eu vou falar aqui também com a dona Cleia. E ela também tá revoltada com essa situação. E já é a segunda vez que esse muro, ele cai. Então, amado, a prefeitura esqueceu o povo aqui. Eu acho que lá na planilha deles, ele tá concluído o serviço, mas não tá, como vocês tão vendo aqui. Então, os moradores, eles tão precisando. Fica aqui a denúncia dos moradores, eles aguardam algum retorno. Nós também iremos informar os órgãos públicos toda essa situação, pra que se tenha alguma solução, o mais breve possível, pra que não ocorra alguma tragédia, quando chegar o inverno. Willacy Souza, para o programa da comunidade. Volto com você no estúdio. Grande Willacy. Você vê o carinho, né, da comunidade com o nosso repórter, que inclusive já chegou mostrando que há problemas com muita sensibilidade. O apelo do garotinho, né, pedindo pra ser retirado dali, que não aguenta mais viver naquela situação, nos comove e faz a gente pensar que é necessária uma intervenção urgente do poder público pra resolver a situação desses moradores, né? As chuvas da última sexta-feira foram assustadoras, não existe ninguém nessa cidade que não tenha ficado assustado com o que presenciou, né? Do rico ao pobre, todo mundo tomou um susto com a intensidade. Imagine quem mora à beira de Garapés, em locais de difícil acesso, locais realmente onde existem riscos, né, de afogamento, riscos de acidentes. Com certeza o risco e o medo é muito maior. O que é que a gente fez? Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse pra gente que já esteve no local e constatou que as casas dessa área foram feitas em cima de um leito de um igarapé. Algumas, inclusive, estão em cima da rede de drenagem profunda, o que dificulta o escoamento das águas. No entanto, a pasta esteve recentemente nesse bairro, realizando a manutenção da via solicitada, faltando apenas a ação nas ruas próximas, né, que passam também por planejamento. O que se pede é um pouquinho de paciência, porque eles vão resolver o problema, tá bom? Agradeço ao Willis Souza, que vai continuar com a gente todos os dias. Você, comunitário, você, população, quando vir o Willis Souza na sua localidade, na sua região, vá correndo falar com ele. A solução virá. A gente já conseguiu, vocês viram aí, uma resposta atenta da Prefeitura para resolver o problema. Então, vá correndo, digam qual o seu problema, porque a solução virá. Esse é o nosso alento, o nosso pedido, para você de casa que acompanha o programa agora da comunidade. Nesse momento, meio-dia e 18 minutos, e a gente segue com mais informação na sua tela. Na tela, um vídeo? Vamos chamar um vídeo aqui na tela? Coloca no ar. O acidente desse atrapalamento passa bem. A informação que a gente recebe é que ela tinha sete vidas e que perdeu uma no momento desse impacto. Põe de novo para a gente ver a imagem. Põe de novo para a gente ver a imagem. Olha aí, ó. Uma vida perdida e a moça, a condutora do veículo, a condutora do veículo, se desembesta e não presta socorro à vítima. Isso é o que me deixa mais chateado. Isso é o que me deixa mais chateado. Olha, gente, é brincadeira. Lógico que é um vídeo que bombou nas redes sociais essa semana, mas a gente quer mostrar de uma forma engraçada, né? A inocência da criança que fugiu sem prestar socorro. Não prestou socorro à vítima. Lamentável. Tô chateado. Essa moça tá sendo procurada. Tem que procurar essa menina em algum lugar. Olha o gato. E o gato disse que não prestou queixa. Foi pro João Lúcio e permanece internado em estado grave. Essas são as notícias do dia a dia que a gente traz aqui. Mas é lógico que o programa da comunidade tem que trazer também leveza ao seu coração. Então sorria. A vida foi feita pra sorrir e pra gente se alegrar com as coisas da vida. Deixa agora eu mandar pra você de casa mais recadinho antes da gente seguir com a informação. Rômulo, ainda agora você pediu, denunciou, não foi? A nossa produção já tá entrando em contato com a Águas de Manaus pra entender qual problema tá acontecendo aí na sua rua no São José 1. Mandei teu contato pra minha produtora pra saber exatamente qual a rua onde o problema está sendo identificado. Fale com ela aí, tá bom? Mandar aqui então mais abraços antes da gente seguir com a informação. Rosely Braga, você vai deixar saudades. Você é um ótimo apresentador, Manaus. Estava precisando de você. Pois eu estou aqui de braços abertos. Manaus me acolheu. E estou muito feliz na sua cidade. Rony Gonçalves diz, mande um abraço pra minha avó. O nome dela é Dona Cândida. É muito sua fã. Dona Cândida. Um beijo pra você. Obrigado por sua audiência. O seu neto, Rony Gonçalves, também mandou outro beijo pra você. E a Nataliane Pinheiro também tá pedindo um beijinho. Oi, Nataliane. Como é que vai? E o Tiririca do Amazonas. Eu falei do Tiririca do Amazonas? Tá querendo que divulgue o trabalho dele. Deixa eu mostrar uma foto dele aqui, ó. Esse é o Tiririca do Amazonas, ó. Mandou aqui pra o meu Instagram. Já tá me seguindo. E a mesma cara, né? Muito parecido. Legal. Continue mandando a sua mensagem, o seu recado pra o meu Instagram até o final do programa. Como hoje é minha despedida do agora, que amanhã a Marcela Asmai está aqui, essa interação está um pouco maior, tá bom? É por isso que a gente está se divertindo um pouco mais, nós dois, nós e vocês todos aí de casa, nessa interação gostosa que eu gosto muito. Falar de coisa séria agora, falar de coisa séria, falar de coisa séria. O governador Wilson Lima apresentou na tarde da segunda-feira um projeto de reforma administrativa que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Amazonas ainda esta semana. Você confere detalhes na matéria. A reforma administrativa vem sendo desenhada desde junho, quando uma empresa de consultoria foi contratada pelo Estado para propor mudanças na estrutura do governo. Vamos ter uma economia anual com essa reforma que nós estamos fazendo aqui, inicial, de 5 milhões de reais. Essa é a nossa expectativa durante um ano. A expectativa dos governistas é colocar o projeto em pauta ainda nesta semana, já que na última quinta-feira, 14 deputados se reuniram com o vice-governador Carlos Almeida para costurar o apoio à reforma. Conversando aqui com a líder e com os vice-líderes, e a gente tem hoje condições, teria condições hoje de aprovar a reforma administrativa assim na Assembleia. O projeto prevê a redução no número de secretarias de 25 para 20. Isso será possível com a extinção e a fusão de pastas. Haverá também uma redução de órgãos de administração direta, que cairão de 71 para 68. Com uma nova estrutura, o governo avalia que a máquina será mais enxuta, dinâmica, e assim poderá prestar melhores serviços à população. Muito bem. Isso é muito importante. Nós acompanhamos isso desde o início do governo. A gestão já tinha apontado essa reforma administrativa. Acompanharemos de perto para mostrar de que forma é que a economia surgirá. Algo em torno de 5 bilhões por ano, que eles estão querendo economizar. E lógico que toda economia é importante, já que o risco de um contribuinte, um servidor público, principalmente do servidor público, que depende da folha de pagamento do governo, o risco dessa pessoa não receber poderia ser elevado caso não haja o enxugamento das contas. Então, acompanharemos de perto. Queremos uma medida precisa da Assembleia Legislativa do Amazonas para fazer a economia e o equilíbrio das contas do nosso governo. Vamos agora a mais um vídeo da Manaus do Meu Futuro, que você, telespectador, mandou para a gente. Confere aí. A Manaus do Meu Futuro é educação, saúde e transporte. Faça como o Arlerson, mande o seu vídeo e diga que Manaus você quer para o seu futuro. Eu sempre ensino, lógico que eu vou ensinar sempre que possível, para você mandar da forma correta. Até agora ninguém mandou errado, mas é bom sempre a gente relembrar. Sim, só reforçando, são 350 anos da sua cidade, então não dá para deixar batido, né? Leão, olha para cá, Leão. Olha aqui, vem para cá, vem para cá, chega. Vai, ó, vem. Ó, ele gosta de aparecer, eu nunca vi esse Leão, tá? Olha, mande o seu vídeo no formato horizontal, entre 15 a 30 segundos, dizendo que Manaus você quer para o seu futuro. E comece a frase sempre dizendo, a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus limpa, uma Manaus com um sol menos quente, uma Manaus com o Rui, que também não apareça tanto no meu vídeo. Não, não, sai, sai daqui, porque o Rui está aparecendo, não gostei, vou ter que fazer o vídeo de novo. Se acontecer um problema como esse e alguém quiser atrapalhar seu vídeo, regrave e mande para a gente, para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, 993276649. Não deixe ninguém atrapalhar seu vídeo, tem que ser bonitinho, tá bom? Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais interação no seu programa da comunidade. Eu vou ficar aqui, hein, esperando por vocês, já, já a gente volta, não sai daí. E aí E aí